O estádio, que tem no nome uma data histórica, foi palco de festa para as comemorações do 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Seis times profissionais e seis da categoria de base participaram de um torneio entre amigos, com foco na divulgação do esporte. Entre as equipes estavam Joel Jardins Índios, formado por membros da aldeia indígena da cidade de Caldas. Destaque para o ex-Corinthians. José do Nascimento, chamado de índio. O Corinthians para mim agora foi uma equipe muito boa, que me deu toda a minha vida, na minha carreira. E agora estou acertando o contrato com Itabaiana de Sergipe. E agora, se Deus quiser, é só mandar o pé para frente, jogar nessa equipe lá agora. Fiz contrato de três anos. E a minha saída do Corinthians, joguei fora do país, 20 anos fora do país. E para mim, eu agradeço muito ter jogado no Corinthians, uma grande equipe. E eu agradeço a Deus de ter participado de toda a minha carreira fora dentro do Corinthians. Então, no esporte, agora estou botando escolinha de futebol. Então, para mim, agora é um orgulho muito grande ter escolinha, ter os moleques da droga. E agora que eu trabalho em duas escolinhas de futebol. E minha carreira sempre vai ser essa aí, trabalhando com molecada, com esporte, que é muito importante. E a nossa tribo lá veio com... Fui bem recebido aqui, na cidade de Andradas. Então, nós vemos aqui o time nosso da aldeia, está todo mundo feliz. Aqui convidaram a gente, o prefeito, principalmente. E agradecer a cidade aqui, dia 7 de setembro, aqui de Andradas, que nós estamos aqui. E o dia de hoje é muito especial para todos nós. Além dos jogos, foi realizada uma cerimônia, onde as autoridades discursaram, entregaram troféus às equipes participantes e participaram da execução do hino nacional. É bom para a cidade. É bom para a cidade. E vai acabar o 7 de setembro. O 7 de setembro faz muito falta para nós aqui. Agradecer a homenagem ao João Galhardo. E tenho certeza que o 7 vai voltar. E eu agradecer também ao Manga, ao Teco também. E até em Deus, né? Que Deus abençoe o time nosso aqui. Abençoe esse torneio aqui. E seja feliz de todo mundo. Também aconteceram homenagens, em especial para o senhor Sebastião Galhardo, um dos fundadores da equipe 7 de setembro, que há 52 anos mora no bairro. A indicação foi da Associação de Moradores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons, mas há os que lutam toda a vida, e estes são imprescindíveis. Eu, sinceramente, da minha parte, eu, 15 anos, 7 de setembro, eu devo tudo a esse homem, o Sebastião Galhardo, que nós estivemos juntos, e eu como tomador de contas, 7 de setembro, 15 anos, e hoje sou uma homenagem para ele. Foi mais que justa e merecida. Ele está de parabéns. Agradeço de coração tudo que foi feito para ele. E culminou, no dia 7 de setembro, a homenagem ao Sebastião Galhardo, e culminou o apoio da Secretaria de Esporte e Educação, juntamente com a Prefeitura, juntamente com demais colaboradores, para realizar essa homenagem, tão merecida, por tudo que ele fez, faz e representa aqui para o bairro do 7 de setembro. Eu não esperava isso aí, nessa data de hoje, depois de 49 anos, eu receber essa pequena homenagem que o Léo me ofereceu para mim de coração, entende? Mas eu agradeço tanto o Leozinho, como o povo de Andradas, que está aqui junto com a gente. Eu já vou agradecer também os meus companheiros de luta, que eu não vou dizer o nome de todo mundo, que é muita coisa, mas eu agradeço tudo por eles, esterem junto com a gente aqui, nesse momento. E eu muito obrigado para vocês.